Música 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 Tipo, outro mundo é a tua vida, né? Subindo de Besteira E não subindo que nem um doido Subidona Simples assim Sem esforço E é todo mundo magrinho Música Oi, eu sou a mãe do Van Fudanete Aqui é a do Hum, que delícia Hum, que delícia Fico na casa dele Com as gatas quando ele viaja Só Que pra mim ir pra casa dele É uma dificuldade Sempre demora mais, porque eu tenho pavor De escada rolante O medo, que eu não sei da onde vem esse medo por escada rolante De longe, eu vejo a escada rolante Pra mim, eu vou com tudo pra ir nela Chega lá, dá pavor, eu breco Aí eu fico Não tem quem tira eu e faça subir a escada rolante Esse é o pavor, eu não sei da onde vem tanto medo Agora, só tem um detalhe, essa brincadeira Pra subir tem a esteira Pra descer é no pezinho Logo, já descobri Por que que é todo mundo magrinho Gente, olha como eu tô vermelho Olha o nariz da pessoa Quente, quente, quente aqui em Hong Kong Cheguei até uma vez me perder Por fazer meu filho subir na escada rolante E eu na escada de degrau Fiquei lá na Praça da Sé Feito uma boba Procurando meu filho Que eu achei que tinha subido o lance suficiente De escada de degrau Então, é isso Eu não sei o que me faz Ter tanto medo da benita escada rolante É tão mais fácil É bem melhor você subir nela E eu Estaciono São nove líderes, né De esteiras Vamos analisar Esse vídeo dá pra caramba Não é, mãe Olha, Japhinha Olha, Japhinha Olha, Japhinha Cheguei uma vez no aeroporto Precisei pedir ajuda Pra um atendente Que não tinha ninguém Não tinha elevador Não tinha nada Tive que pedir pra ele Garrei no braço do moço E ele teve a gentileza De me levar até o final da escada Pra mim não perder o avião Isso eu já cheguei a fazer Esses lincos Eu já cheguei a pagar Com medo de escada rolante Acabaram as esteiras E agora começaram as escadas rolantes A gente vai subindo, subindo, subindo Subindo, subindo Tipo, não acaba não Eu ia dizer agora Ah, cheguei no topo Não, olha a outra escada ali Vamos lá O mais divertido de tudo É que eu não faço a menor ideia De pra onde eu estou indo Achei o mapa agora Eu iniciei ali no finalzinho Do pontinho azul Aqui Aqui nesse comecinho E eu subi até aqui Então, tipo, subi bastantão, né Olha quanto de azul ainda tem De escada rolante E de esteira Partiu E tipo, as escadas e as esteiras Não são uma parada turística, não Foi feito Pra que as pessoas Não sofram na hora de subir Pra descer, beleza Escadas comuns Agora, pra subir Escadas rolantes É mundo evoluído Curto o Rio de Janeiro Passeio Mas pegou a escada rolante Tô lá E eu Estacionada Não tem quem faça E eu subi principalmente sozinha nela Gente, eu não tô brincando Quando eu digo que o bagulho É interminável Então, tipo, eu vou subir Só mais esse lance E vou descer Porque tem muito pra ver ainda Em Hong Kong E eu vou ficar só quatro dias aqui E aí, pessoal Como que eu faço Pra perder esse medo E parar de pagar Tanto mico Beijo, beijo Abraço pra todos Ok Aquela história de sempre Subiu Agora desce Hehehe As escadas rolantes E as estrelas Elas das seis Às dez Descem Como os trabalhadores E das dez Até a meia-noite Somem Foi o caminho que eu fiz E as escadas rolantes E as escadas rolantes